Muito boa tarde para você que nos acompanha através das redes sociais da Rádio Jaraguá. Na tarde desta quinta-feira tivemos aí a mudança no trânsito de Jaraguá do Sul, o trânsito já estava, essas mudanças já estavam programadas para acontecer no dia de hoje e temos aí de fato agora o trânsito modificado aqui na rua Max William. Quem vem da ponte, lava o marco, não pode mais seguir em sentido ao centro da cidade como poderia antes. Agora todos os motoristas devem seguir em sentido único aqui pela Max William e depois sim fazerem o retorno para voltarem ao centro da cidade. Essa mudança que foi feita para que o trânsito aqui da cidade tenha maior fluidez, principalmente nos horários de pito, onde se concentra a maior dificuldade. Agora quem vem pela ponte, lava o marco, não poderá mais adentrar a dela e a ficha pela mão que estava acostumado para retornar aí ao centro da cidade e sim vai ter que fazer o retorno, portanto, por esta região. Trânsito modificado, acaba ainda, alguns motoristas ficam confusos, o amigo até está sinalizando se pode ou não transitar, agora é sentido único, viu? Agora é sentido único, não pode mais transitar nessa direção, não pode mais retornar, vai ter que seguir no sentido único aqui, amigo. Beleza? Está aí, alguns motoristas ainda um pouco perdidos com a mudança, mas... Já... Já... Já...